Olá pessoal, Chique na Bota, a notícia acontece, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junta e Claro, todos vocês que estão conosco no canal, sem a participação de vocês nós não existimos, críticas e sugestões construtivas também são sempre muito bem vindas, se está passando agora pelo canal e ainda não tem inscrição, perdão meu bocejo, se inscreva, critica, elogia e compartilhe, deixe seu joinha, e críticas e sugestões construtivas também ajudam muito, divulgue nosso canal para todos os seus contatos, vou ficar muito feliz, bom, pois é, uma onça com dois anos de idade, por sinal, foi encontrada no bairro Jardim Ayanguera, em Ribeirão Preto, também na manhã desta quarta-feira, portanto hoje, dia 24 de junho de 2020, notícia constatada no programa Léo Oliveira, deste mesmo dia apresentado pelo seu filho, e também vereador em Ribeirão Preto, Igor Oliveira, na rádio Clube AM 660 KHz, afiliado à rádio Band News FM de São Paulo, pertencente ao grupo Bandeirantes de Comunicação, e lembrando de que o Corpo de Bombeiros já cuidava do caso, o que você acha sobre isso? Tem até onça aparecendo na cidade, aonde a notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece, chique na bota, até a próxima, uou!